É isso aí galera, cruzamos aqui a Elisa Whittaker, estamos aqui agora descendo o sentido a João Teodoro pela mesma Rodrigo dos Santos movimento fraco hoje né, mais camelô do que gente mas é isso, o dia tá começando, ou já começou né, eu que tô atrasado quinta-feira 21 de julho e bora trabalhar galera